Oi, tá bom sim? Sempre grossa Olá pessoal, pessoal, nós vamos abrir 14 caixas do Boticário Oi? Tá bom sim? Egeo original Bruma hidratante do Love Lily E o kit do Quasar Sacola Isso que tá criando, ó Paleta de maquiagem Shampoo Da Boat Baby Aqui tem os sabonetes Sabonete da Lua E sabonete do Sol Mais do Love Lily E sabonete da Curte-se-Bem Jardim do Sol Paleta de maquiagem Nesta caixa Aqui nesta daqui é só o kit do estileto Aqui a sacola média IP E a sacola G Aqui é só a sacola de kit Que é a sacola G Essa caixa aqui de Quasar Aqui também Kit Quasar Kit do Quasar Kit Quasar Kit do Quasar Novamente Kit Quasar Kit Egeodolte Esse daqui é o kit estileto E esse daqui é o kit Quasar também E é isso daí, gente Terminou Então, beijo pra vocês E até a próxima Sentindo Sentindo É